A capoeira é o maior veículo de disseminação da língua portuguesa no mundo. A arte marcial genuinamente brasileira exportou história, cultura, conexão com a nossa ancestralidade. Levou para além das fronteiras, talento e muitos sonhos. Hoje ela exporta também um de seus filhos mais novos, gestado e nascido no Rio de Janeiro e que apesar de muito jovem, vem crescendo junto com a carreira de atletas experientes, outros em plena consolidação, mas também de jovens talentos que já jogam como gente grande. Essa criança que saiu de casa pela primeira vez em abril, chegando a São Paulo, onde foi tão bem recebida, hoje dá um passo ainda maior em sua jornada, deixando o Brasil pela primeira vez. Da capital do samba e do futebol para a capital do cinema. O próximo destino do VMB é a metrópole que abriga Hollywood. Los Angeles será o ponto de encontro da capoeiragem no dia 20 de julho para a sexta edição do maior espetáculo de capoeira do planeta. Você não pode perder! Música 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 Música